Os Perigos de uma Mente Vazia Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Mateus capítulo 12 versículos 43 ao 45 Sabemos que o inimigo é sujo e tenta fazer de tudo para tirar o nosso foco do alvo, que é Cristo. E nos fazer desistir. Na palavra de hoje, vemos um diálogo importantíssimo, cheio de ensinamentos. De Jesus falando aos fariseus. Durante esta conversa, o Mestre cita a seguinte situação. Um espírito imundo acabara de sair de um homem e sai vagando por lugares áridos em busca de descanso. No entanto, como não encontra, resolve voltar para o lugar de onde veio. Quando ele chega, encontrando a casa desocupada, varrida e em ordem, vai e traz consigo mais sete espíritos piores do que ele para habitarem ali. A partir do momento em que eles passam a viver naquele homem, o estado final dele passa a ser pior do que o estado anterior. De que maneira isso se aplica a nós na atualidade? Se não o mantivermos firmados no Senhor, nosso coração estará sujeito a cair nas armadilhas do diabo. Por isso, devemos ter todo o cuidado de nos mantermos firmes e constantes na presença de Deus. O mundo espiritual é real. Somos tentados a desistir e a ceder às paixões deste mundo diariamente. E como diz Salmos capítulo 44, versículo 22, Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Devemos manter nosso coração e mente em Cristo. Buscar, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, As coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Devemos também ter todo o cuidado de não ceder às tentações. Aquilo que o mundo nos oferece pode parecer bom à primeira vista, mas conduz à morte. Mantendo o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas do mundo, você será capacitado por Deus. Quando estamos firmados na rocha, que é Cristo, e não damos brecha para o maligno, o Senhor nos conduz por um caminho seguro e nos livra do mal. Amém. 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 Amém.